Olá estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Como prometido no vídeo de ontem, que eu dei 5 motivos pra você assistir a série You, hoje eu vou fazer um vídeo com muitos, mas muitos spoilers pra você que já assistiu toda a primeira temporada. You é uma série de stalker que deixa a gente cada vez mais aflito, cada acontecimento a gente fica sem ar e tem alguns momentos assim muito tensos. Então no vídeo de hoje eu separei alguns dos meus momentos mais tensos preferidos da série, porque olha, essa série surpreendeu em muito, tinha muito episódio que eu ficava tipo meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Então não esquece de me contar aqui nos comentários quais são os momentos que você achou mais tenso na série, aquele momento que você ficou, meu Deus, o que vai acontecer agora? Que você ficou aflito, que ficou com aquela tensão assim, sabe? O primeiro momento que eu separei é quando ele invade a casa dela, que ele tá lá de boas, ele entra na casa dela, começa a pegar as calcinhas dela, e assim o cara ele tá super à vontade, o Joe ele deita assim na cama da Becky e fica mexendo no computador dela, vendo as coisas, não sei o que, até que ela chega na casa, gente do céu. Aquele momento eu ficava, mano e agora? Não tem como ela não vê ele, o que ele vai fazer pra escapar daí? E aí naquele momento ela vai abrir o chuveiro, ele tá dentro do negócio do chuveiro e começa a se molhar todo, gente! Tô sem ar já! E no final do primeiro episódio, quando ele prende o Benji, né? Porque a gente não imaginava que ele chegaria a esse ponto, e aí quando o cara acorda lá no aquário, você fica, gente, como assim? Então foi um momento bem tenso, porque foi um momento que eu não esperava que ele seria tão louco assim, e aí que a gente começou a perceber que ele não é só um stalker, né? E depois disso, todos os momentos com o Benji preso, era uma tensão diferente, a gente ficava querendo saber se ele ia matar, se ele não ia matar, a gente não sabia ainda se ele só ia prender o cara e se ele teria a capacidade e a coragem de matar alguém, até que finalmente ele acaba matando o Benji. Mas vocês lembram da cena quando ele tá com o corpo do Benji que já tá fedendo pra cacete no carro dele, e aí ele acaba dando uma carona pro hospital pra Peach, e tá lá, a Peach e a Becky atrás no carro, o fedor subindo, e ela começa a ficar, tipo, agoniada, falando que fedor é esse, e a gente ficava, meu Deus, ela vai descobrir, e o corpo tá lá atrás, e tá um fedor, e agora? E vocês lembram também, né, que pra enterrar a barra, queimar o corpo do Benji, também não foi nada fácil quando um casal chega lá meio intrometido, querendo saber o que ele tava fazendo. E a guerrinha entre a Peach e o Joe foi ficando cada vez mais séria, né, até que ele não aguenta mais e começa a perseguir lá, ela quando ela corria, quando ela fazia caminhada e tal, e aí tem um episódio que ele pega uma pedra e pá, bate na Peach. Naquele momento, eu confesso que eu achei que ela estaria morta, mas aí, mais pra frente, a gente descobriu que não, ela estava viva pra grande preocupação do Joe, né, porque vai que ela tinha visto ele, ou que alguém reconheceu, foi bem tenso. E aí, episódio seguinte, ele invade a casa da Peach, com a Becky lá dentro, gente, o cara é muito louco, e aí tem a cena lá que a Peach, ela tá querendo um homenagem, ela tá querendo um TTT ali com a Becky, porque a gente sabe que ela é apaixonadinha pela Becky, e o Joe, ele está debaixo da cama, ouvindo e vendo tudo aquilo acontecendo. E a agonia era, meu Deus do céu, se alguém encontrar embaixo da cama, o que vai acontecer? Só que ele, apesar de ser um... Ele é burro em algumas situações, né, porque fazer uma coisa dessa é burrice, mas em alguns pontos também era sorte, né, sorte de ninguém ter visto, sorte de não ter ninguém ali no momento e tal. Mas até que a dona Peach, ela descobre o Joe na casa dela, e você pensa, mano, agora lascou, lascou o que vai acontecer, não sei o que, é o fim da Peach, e realmente foi o que aconteceu. Depois de uma guerrinha ali com a arma, o Joe acaba matando a Peach, e depois todo mundo achando que o quê? Que ela tinha se matado, mas não, foi o Joe, duas, três, quatro, cinco caras. Então, vamos pular aí para os dois últimos episódios, porque teve alguns momentos, quando o Joe, ele acabou terminando com a Peach, depois quando eles voltaram, eu acho que não teve tantos momentos tensos assim, sabe? Eu acho que foi ficando um pouquinho mais leve, e é claro que a gente ficou com aquela raiva da Becky de ter voltado com o Joe, e ao mesmo tempo, eu shippava também, que eu ficava assim, nossa, os dois terminou, mas terminou fácil demais, só que a Becky acabou voltando, e ela toda apaixonada pelo Joe, sabe? Coitada. E eu só pensava, minha filha, foge, que ele é louco, não queira voltar com ele não, deixa ele com a outra lá. Mas vocês lembram, quando os dois já estavam num relacionamento legal, já estava tudo certo, o Joe já não estava stalkeando ela mais tanto assim, só que aí quem começa a stalkear, a Becky, né? Que aí ela começa a querer descobrir o que aconteceu com a Kayden em ser a ex-namorada do Joe, e aí quando ela começa a investigar sobre a ex-namorada dele, você pensa, minha querida, vai dar merda pra você. Mas vocês lembram daquele momento que eu sinceramente não esperava, que ele encontra lá o psicólogo da Becky, e dá uma surra no cara, meu, e aí ele pega o celular dele, desconfiado, né, que a Becky tinha traído ele, pega o celular e começa a encontrar várias fotos e várias coisas da Becky no celular dele, e eu ficava tipo, mano, agora ele vai matar ela. Mas foi ótima a cena dos dois brigando ali, o Joe com uma crise existencial, e aí ele queria ouvir da Becky falando que ama ele, porque só isso que o Joe queria, ser amado, ele só queria alguém que amasse ele, sabe? Olha eu tentando justificar os atos de um stalker maluco, né, mas tudo bem. E aí a briga é bem legal, né, a Becky ela fala que realmente traiu ele, que não sei o que, mas que tá arrependida, que é apaixonada por ele, e aí ele leva tudo numa boa, entre aspas, ele acaba aceitando porque ela fala que ama ele, e aí você fica pensando, qual vai ser a treta da vez? Então eles transam, tem uma noite assim maravilhosa, até que aquela criança infeliz, o Paco, ele resolve abrir a boca, e fala pra Becky sobre o esconderijo, né, que o Joe fala aqui em cima do teto do banheiro, é um ótimo esconderijo, e a Becky pensa o quê? Vou ver o que tem lá, se tem alguma coisa, e aí que dá merda, porque ela finalmente encontra a caixa com calcinhas, com fotos, com dentes, com sei lá o quê, que tem um monte de coisa ali naquela caixa, e aí ela começa a cair na real sobre o que o Joe realmente é. E dali pra frente só foram cenas que foram deixando a gente sem ar, né, no momento que a Becky encontrou tudo, eu só ficava gritando, corre Becky, corre pelo amor de Deus, foge, vai na polícia fazer alguma coisa, só que aí o Joe acaba chegando, e ela tá toda assustada e tal, ao invés dela sair correndo, ela fica ali tentando disfarçar, e tentando fingir que nada aconteceu, mas depois de descobrir tudo isso é meio difícil fingir que nada aconteceu, né. Então o Joe, esperto como é, acaba descobrindo que a Becky viu os negócios e tal, e a bonitinha acorda no aquário lá na biblioteca, o mesmo lugar que ele matou o Benji. Claramente ela enlouqueceu lá dentro, e as cenas dela gritando, pedindo socorro, e dela caindo na real, mano, eu ficava tipo assim, ó, eu não conseguia nem chorar, eu tava tão desesperada quanto ela, ela parecia que eu tava presa lá dentro, junto com ela, sabe? E aí, quando não é treta o suficiente com a Becky ali no aquário, ele começa a transformar a criancinha Paco num louco que nem ele, né. Que aí ele mata o Ron na frente do Paco, e aí começa a ensinar pra ele, não, algumas pessoas merecem morrer, que não sei o que, fica quietinho, não conta nada, e aí... E prova de que o Joe conseguiu transformar o Paco num louco que nem ele, tem um momento que a Becky, ela consegue escapar do aquário, que inclusive também é um momento muito tenso, e aí tem uma portinha lá, um portãozinho que ela não tem a chave, que ela não consegue abrir, e nesse mesmo momento aparece o Paco, e ela começa a pedir pra ele, né, me ajuda, socorro e tal, e aí ele vai me matar, e aí o Paco lembrando que se o Joe matou, significa que a pessoa merece, e então ele deixa a Becky lá. Foi bem agonizante essa cena, viu? Mas eu confesso que eu amei a cena que ela consegue escapar, e aí quando ela prende o Joe dentro do aquário, ela começa a falar umas verdades na cara dele, porque naquele momento ele enlouquece, apesar dele ter as chaves lá, ele caiu muito na dela, porque o Joe, ele quer ser amado, né, e aí ela fala umas coisas, umas coisinhas bonitinhas e tal, pra ele poder abrir lá pra ela, e ela prende ele lá dentro, gente, essa cena assim, ó, é bem sinistra. Ela tá descontrolada, eu acho que a atriz atuou super bem nesse episódio, e joga umas boas verdades na cara do Joe. Mas o Joe, esperto como é, faz uma coisa que eu juro pra vocês, assim, de todo meu coração, eu não imaginava que ia acontecer, eu não imaginava que ele chegaria nesse nível, que é matar a Becky. Sim, gente, a Becky morreu no final da primeira temporada, e eu confesso que quando eu comecei a assistir essa série, eu não imaginei que isso ia acontecer, eu não imaginei que ele ia matar ela, eu não imaginei que ia ser assim. Eu acho que ele levou até que de boa a morte dela, né, porque o cara tava super apaixonadinho, e aí ele inventou toda uma história ali, sobre histórias que ela mesma tinha inventado, mas pra enganar ele. E aí acusa o psicólogo de ter matado ela, e não é que as histórias se encaixam, o cara fez tudo certinho. Mas aí o choque final pra gente, assim, no último momento, foi. Tem uma menina entrando na biblioteca, e aí você pensa, putz, mais uma vítima pra segunda temporada? Eu achei que seria mais uma Becky, uma nova Becky, sabe? Só que eu não imaginava, gente, que é a Kendance, a ex-namorada do Joe, que a gente jurava que tava morta, ou não, né, que eu ainda ficava na dúvida se ela tava morta, se tava viva, e ela aparece lá, e aí, querida, eu tô viva, vamos conversar. Acabou a primeira temporada, agora é só a segunda temporada, que eu tô aqui, ó, muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, You é uma série que tem muitos momentos tensos, faltou um monte, eu falei um monte aqui, mas eu sei que faltou um monte, então me conte nos comentários qual foi o momento que você ficou mais, sabe? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí, e lógico, né, me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá, tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!